Com o coração a palpitar de sapatos novos Digo adeus uma vez mais E diz-me a chorar Filho amo-te Até breve, mãe Aos 19 anos Tenho um monte de sonhos Passei longas noites a orar Mesmo de joelhos E foi então que soube Qual o meu destino De sorriso na cara E um coração crente Deixei tudo para trás E comecei do zero Sei que há muitas bênçãos Que me aguardam no céu Por isso dou-lhe tudo De tudo o que eu sou Com as minhas pernas a tremer Começo a orar Fácil não tem sido não É mesmo complicado Peço só a Deus Que me ajude sempre Já deixei o meu lar Faz hoje um ano As saudades são grandes Mas adoro o que faço E só agora eu Posso entender De sorriso na cara E um coração crente Deixei tudo para trás E comecei do zero Sei que há muitas bênçãos Que me aguardam no céu Por isso dou-lhe tudo De tudo o que eu sou E eu tenho planos e desejos Mas sei que ao deixar Tudo mais em suas mãos Serei bem sucedido Com o coração a palpitar De sapatos gastos Dou-lhe um grande abraço E digo Mãe eu consegui Filho que saudade Já estou de volta Dois anos depois Tenho muitos sonhos Deus fez de mim Um homem Nós achamos um E sinto que mudei E agora eu De sorriso na cara E um coração crente Deixei tudo para trás E comecei do zero Sei que há muitas bênçãos Que me aguardam no céu Por isso dou-lhe tudo Tudo o que eu sou Deixei tudo para trás Deixei tudo para trás E agora eu sou Deixei tudo para trás Deixei tudo para trás E agora eu sou